Tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui minha sala agora. E já de começo, já vai deixando o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo pra todo mundo, pra gente bater uma meta boa de like. E então, gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá minha sala, só que estou com os planos de mais tarde adquirir um sofá pra aqui pra minha sala. Gente, na sala de vocês tá pensando não, porque aí eu limpando a câmera. E aí, gente, aquele tapete do quarto eu botei pra cá. E aí a gente tem esse rack agora, um rack bem bonitinho. Aí eu coloquei minha televisão aqui, que falta instalar ainda. O comércio também tem umas tá guardadas ali dentro. Eu coloquei meu computador, gente, que agora eu tenho esse... Já tinha muito tempo, só que agora eu trouxe ele pra cá pra me ajudar no canal. Só que ele tá com um problema, então eu vou ter que mandar consertar. Mas ele ligue de boa, dá pra assistir e tudo mais. E aí, gente, eu coloquei esse tapete aqui. E aí, gente, a visão ali ficou essa, ó. A visão dali ficou assim, mais ou menos. O roteador ali na parede. E essa janela que a gente pretende botar uma cortina, né? Já tô precisando valores. E vendo se eu vou ter dinheiro pra colocar uma cortina aqui esses dias. E aí, gente, eu botei a caixa de brinquedo ali, porque a neném tava brincando. Mas a caixa de brinquedo tá ficando lá na lavanderia, pra não ficar bagunçado mais aqui. E as minhas duas poltronas tá ali, tá? Então tá assim, gente, a sala. E essas duas poltronas vão sair daqui. E a gente vai colocar um sofá ali. E aí, quando o sofá chegar, eu vou ver se eu vou colocar ali. Ou se eu vou colocar ali. Eu ainda não sei se vai dar certo a coisa do sofá. E se esse vídeo saiu, é porque deu certo. E talvez, se der tempo, eu mostre pra vocês o sofá ali. E é isso, gente. Tá ali as coisas. Aqui, gente, tem um balde que tem uma goteira aqui enorme. Uma goteira aqui. A maitezinha até caiu aqui, gente. Por causa da goteira. Mas a dona da casa falou que, ó, é consertar. Então eu tô esperando ela vir consertar aqui a goteira. E aqui as bolas da maitezinha que tá aqui. Gente, eu ia mostrar pra vocês de manhã, né? Mas não deu pra mostrar. E então, gente. Aqui a maitezinha entre esses dois brinquedos pra cá, ó. Já nem visto. Aqui continuam os meus tapetinhos. Eu botei lá os tapetinhos. Então é tudo a mesma coisa. O carrinho eu coloquei pra cá. E esse outro carrinho tava ficando na lavanderia. Só que eu deixei aí. Porque eu cheguei ontem tarde. Um carro, já cheguei já a noitinha. Aqui é uma roupa que eu trouxe lá da minha mãe, ó. Que a maitezinha ganhou. E aqui embaixo tá até a bolsa, que é a bolsinha mesmo da maitezinha. E esse pacote de fralda que eu comprei pra ela. Gente, eu comprei uma fralda diferente dessa vez. Só que a maitezinha já usou essa fralda. Há uns tempinhos atrás. Ela já usou essa fralda. E espero que ainda esteja boa, gente. Porque a fralda dá capricho. Agora não quer mais... Não, a capricho não. É, a fralda dá capricho. Aquela azulzinha. Não tá mais querendo... Dar certo na maitezinha. Então eu comprei esse pacotão grande, gente. Com 42 fraldas. Tamanho G, né? A maitezinha tá com 10 quilos. Tamanho G. E eu comprei essa capricho. Bum, sei lá. Bum, sei lá. Não. Bumis. Não sei. Tá dizendo super macio. Abre e fecha. Fecha elástico. Para meninos e meninas. 10 horas. Diz que aguenta 10 horas, né? Vamos ver se aguenta mesmo. E alta proteção contra vazamentos. Vamos ver, gente. Tô precisando. A maitezinha tá vazando tudo. A maitezinha tá fazendo tão xixi. Tão xixi, tão xixi. E essa cara, gente, ela é muito bonitinha. Bom, quando eu abrir, eu vou mostrar pra vocês. Mas ela é toda cheia de pica-pau. Ela já usou outra do pica-pau, mas foi outro, sei lá, outro jeito. Não é desse jeito. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá lá no quarto. Eu não tô me mostrando porque eu tô acabadíssima. Eu vou falar baixo porque a maitezinha tá lá. Gente, aquele antigo hakezinho da gente que ficava aqui, eu ia me desfazer dele. Só que como a gente tá sem guarda-roupa, eu não me desfiz dele ainda. Mas eu vou me desfazer. Tô dormindo, gente. Aquela coxina, gente, eu tirei. Coloquei só daquele jeito. Então aqui é assada. Mas ele tá usando tanta fralha, a gente tá indo a fralha embora muito rápido. Aí eu coloquei aqui, gente, aquele coisa. Eu tô colocando meus produtos aqui. Mais do Jorge. E ali tem nossa maleta. Minha maleta não é nossa, né? Aqui tem a caixa do Jorge. Aqui tem nossos calçados. Esse chato não era pra estar aqui, era pra estar aqui dentro. Aqui é minhas roupas. Aqui tem fralhinha da Maitê, bolsa. É o nosso fralho de passar roupa. E aqui tem nossos calçados. E essa mala aqui são as roupas que ainda não saem na maitezinha. E lá ainda tá ali daquele jeito. Eu espero que na Maitê arrumei tudo bonitinho aqui em cima também. E é isso, gente. Por enquanto é assim que tá em casa. Olha, pra quem já assistiu os vídeos anteriores, aquela cama de madeira que eu tinha, não tenho mais. Minha cama agora é essa, cama box. E é isso, gente. Já aos poucos Deus abençoando a gente. Então, o Jorge foi trabalhar agora. E ele já veio almoçar. Olha, gente, vou dar pra ele estar cheio de pelinho. Olha, gente, como é lindo esse rack, eu amei. E aí, gente, o Jorge foi almoçar agora. E almoçar, não, ele foi trabalhar. Ele já veio almoçar e foi trabalhar. E eu ia sair, mas eu fiquei aqui perto de ver as coisas do nosso sofá novo. Então, se der certo, eu venho mostrar pra vocês. Então, gente, olha como minha sala tá agora. Eu comprei esse sofá, ele tá novo. Olha, acho que eu vou mostrar com flash, calma. Ai, gente, com flash não adiantou muito, mas eu vou deixar as minhas fotos passando aí do lado. O sofá ficou, foi branco com flash, ó. Mas ele é bem marronzinho. E aí, ficou assim, gente. O sofá ficou aqui. Ali ficou meu rack, minha estante nova. Aqui tem um da tripézinha de gravação. E, gente, eu esperei tanto, mais de tanto por esse momento. E, graças a Deus, eu consegui comprar o que eu tanto queria. Eu não sei se tá no título, porque eu não sei se eu vou colocar. Tá no meu contadorzinho. Mas eu comprei uma. Adivinha, gente. Foi o que eu comprei. Acabei de comprar. Acabei de buscar. Uma ring light, gente. Eu queria muito uma ring light. Ela ainda tá fechadinha. Aqui tá falando algumas coisas. E aqui, gente, tá o tripé. Porque eu comprei a ring light e o tripé, né. Porque vem junto. Porque esse aqui é de dois metros. E é isso, gente. Eu vou tentar montar aqui pra mostrar pra vocês. E eu acho que vai ficar muito show, gente. Pra poder gravar meus vídeos. Eu tô muito ansiosa. Eu vou até no banheiro e tenho vontade de fazer xixi. Então, gente. O tripé tá ali, né. E aí, eu coloquei só essa parte, gente. Até agora. E aí, eu descobri como quebra o tripé, tá. Eu tava com medo de quebrar. Mas era só puxar mesmo. Ignorem. E aí, gente. Essa parte aqui agora. Eu montei esse trenzinho aqui do meio. Ele pode ficar mexendo, né. Se eu quiser ele reto ou mais pra baixo. Enfim. E aí, gente. Gente. A ringue vem com esse tripé aqui, ó. Calma, gente. Tô procurando um tripézinho pequenininho. Que eu acho que veio. Não sei se veio. Ah, não. Não veio, gente. Não veio. Tô me confundindo com esse negocinho aqui. Mas aí, eu vou encaixar ela lá. Com essa outra parte aqui. Que encaixa lá. Só que eu tenho que descobrir ainda como que encaixa. Que eu ainda não descobri. E assim que eu terminar de montar ela. Eu vou ligar ela. E vou vir mostrar pra vocês. Tá bom? Então, gente. Aí veio esse coisinho aqui. Pra mais intensidade. Menos. Voltar. Quando sei o que é isso. Ligar, desligar. E aí veio assim, gente. Amarradinho. Eu vou só tirar esse aqui agora, ó. Vou só tirando. E aí, gente. Aos pouquinhos. Eu vou vir mostrando pra vocês. Tá bom? Não tem muito o que mostrar, né? Que eu tô aqui quebrando cabeça. Pra poder conseguir montar ela. E era pra eu ter gravado esse vídeo de dia. Por causa da iluminação. Mas, infelizmente. A ansiedade é maior, né? E de tarde não deu pra eu me pegar. Então, gente. Olha como que ficou minha ringue montada. Ela tem isso aqui pra colocar pra carregar. Pra colocar pra sonar, né? E, tipo assim, gente. Ela. Ela fica a dois metros de altura. E eu vou tentar ligar aqui ela agora. E a gente vai ver juntos ela ligando. Então, agora é aquele momento que a gente fica com medo, né? Comprou o negócio. Aí você fica com medo de colocar lá pra ligar. E não funcionar. E, gente. Eu vou ter que comprar um carregador próprio pra ela. Porque não vem entrada USB, né? Então, a gente colocou aqui na tomada. Que medo. E agora acendeu a luzinha aqui, gente. Acendeu a luzinha. Vamos ver se vai. Eu vou acender. Vou ligar aqui ela agora. Ai, não tô acreditando. Cadê o ringue? E aí, gente? Eu vou aumentar aqui. Tá no máximo, né? Então, eu vou diminuir. Mais baixo. 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 Bem baixinho. Olha, gente. Ai, que top. Agora eu vou aumentando. Ai, 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 ai. Ai, que linda! Gente, eu vou colocar meu celular aqui pra mim ver como é que vai ficar, gente. Gente, já tô usando a ringue. Mano, como fica claro. Vocês viram que minha celular tava escuro? Minha gente do céu. Eu vou aumentar aqui, gente. Eu tô de pé. Calma aí. Vai dar certo. Então, Jesus. Vou até deixar gravando aqui se der errado. Vocês tão vendo aí comigo se der errado. Eu não sei como é que faz pra aumentar ela. Ah, consegui. Vou aumentar ela ao máximo. Vai passar de mim que eu não tenho... Que eu não tenho dor metro de altura. Minha gente tá aumentando. Vai bater lá no teto. Socorro. Me derrita com isso tudo. 10,30. E ficar só do meu tamanho mesmo. Olha, gente. A luz é muito forte que chega a atrapalhar. Mas, enfim. Olha que linda, gente. De perto. Olha. Olha que lindo. Meu Deus. Tô tentando focar meu celular aqui pra... Olha só que linda. Ai, cara. Eu não tô acreditando. Olha esse fundo preto. Cara, se você focar bem, fica bem top. Aí tem um suportezinho pra colocar... Minha nossa senhora. Tem um suportezinho pra colocar o celular. E tem um tripé. Gente, esse tripé é tão alto. Que eu fui inventar de subir ele todinha. Ele ficou até aqui, ó. Isso não é mentira nenhuma. Até bem aqui. E aí nem tentei subir mais, minha filha. Porque é muito alto. Mas foi isso, gente. Tentei o vídeo. Agora eu vou baixar aqui o tripézinho. Olha, gente. Olha o meu sofazinho. Tá bem novo. Meu Deus do céu. O intuito, gente. É fazer um coisinho aqui pra gravar. No sofá e tal. Respondendo perguntas, né? Tem meu tapetinho aqui bonitinho também. Eu vou montar um negócio aí meio legal, gente. Vai ficar top. E é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Gente, eu fico só encerrando o vídeo e voltando porque eu esqueci de gravar. Mas olha, ela tá ligada. Desligada, né? Eu não liguei, mas eu liguei na tomada. Quando eu liguei na tomada, fica essa corzinha aqui. Aí eu acabei de ter uma ideia de ligar ela. Olha, eu liguei. Tá na maior intensidade, tá? Tá na maior. E vou desligar a luz da casa inteira. Ali tá apagado. Do quarto tá apagado. Tudo tá apagado. Tô com medo que eu tô em casa sozinha. E eu vou ver a intensidade da luz. Calma. Olha só, gente. Como a sala ficou iluminada. Só tem a ringue na sala. Nossa, gente. Se ela fosse aquelas, é carregável que... Tipo assim, quando você... Você carrega a ringue, né? E dá pra usar de boa. Ela carregada. Mas não é, gente. É na tomada. Se fosse, dá pra usar quando faltasse luz. Mas olha. Tá muito iluminada, gente. Tudo apagado. A luz é apagada. Agora eu acender a luz. Olha só, gente. Agora eu vou colocar outra cor. Vou colocar... A corzinha amarela e vou apagar a luz. Pra gente ver. Olha só, ela ficou amarela. Agora eu vou colocar... A luz azul. Ai, gente. Ficou bem bonitinha a sala com a luz azul, hein? Não dá de vocês ver, mas ficou muito fofinho. E é isso, gente. Agora sim, eu vou encerrar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.